Olá, eu sou Spencer, P.I. News está no ar, mais uma produção do canal Inova Plus. Hoje é 24 de março, com notícias sobre o tema propriedade intelectual em postagens disponibilizadas na internet durante o período de 17 a 21 de março. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, é rápido e grátis. Se já está inscrito, massa, muito obrigado pela força e continue a nos prestigiar. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos sobre temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação dentro e fora do país. E não se esqueça de curti-los e compartilhá-los em suas redes sociais. Sua participação é importante e ajuda o crescimento e engajamento do nosso canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 20 de março, obras publicitárias criadas por inteligência artificial. A quem pertence a autoria? Disponibilizado no portal Mail e Mensagem. E ainda, 21 de março, a Dolby tenta no jogo de imagens geradas por inteligência artificial. Disponibilizado no portal www.terra.com.br.bytes. Hoje nós teremos nove postagens. Vamos a elas. Portal do O Globo. Em 17 de março, publicou A Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ABPI, principal think tank de estudos técnicos e jurídicos sobre propriedade intelectual E a Associação Brasileira de liberdade econômica, da sigla ABLE, se manifestaram contra a orientação do Ministério da Agricultura de regular o uso de palavras como gourmet, royale, especiale, ouro, prêmio e reserva na rapulagem de produtos de origem animal. E a Rua Notícias, 17 de março, juiz da União Europeia, espera a onda de litígios de gigantes da tecnologia contra a nova lei. A lei de mercados digitais, da sigla DMA, em inglês, que entrou em vigor em novembro, vai classificar as plataformas online, com mais de 45 milhões de usuários, como gatekeepers, entre outros critérios. Os gatekeepers, empresas que controlam dados e acesso a plataformas, estão sujeitos a uma lista de coisas que devem fazer, como tornar seus serviços de mensagens interoperáveis e não fazer, inclusive, não favorecer seus produtos e serviços em suas plataformas. O portal do Jornal Jurídico, 17 de março, divulgou novas leis sobre propriedade intelectual na era digital. A propriedade intelectual é um assunto que vem sendo debatido ao longo dos últimos anos, em ramos tão distintos quanto os da educação ou de inversor de frequência, principalmente com a chegada e propagação da inteligência artificial em nosso dia, a dia. Além disso, precisamos ficar atentos com o que acontecerá quando o Meta e outras ferramentas como essa se instalarem. Portanto, essa linha tênue deve ser firmada com a implementação de novas leis para nos dar a maior segurança e tranquilidade. Ficou curioso e deseja compreender melhor sobre o tema? Então vem com a gente. Consultor Jurídico, 19 de março, publicou Indicações Geográficas e Patrimônio Cultural. Desafios Contemporados. Muito se tem falado nas últimas semanas dos trabalhadores de empresa terceirizada, que prestava serviço na região de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, para três vinícolas, com condições de trabalho análogas à escarvidão. Essa notícia logo repercutiu em vários meios de comunicação, vinculada direta e ou indiretamente à produção e à comercialização de vinhos feita pelas vinícolas de indicação geográfica Vale dos Vinhedos, ainda que as vinícolas que contrataram a terceirizada não estejam vinculadas a essa indicação geográfica. O portal do INPI, 20 de março, curso aborda a propriedade intelectual e o clima. Está sendo realizado até o dia 31 de março o WIPO Summer School, capacitação online voltada para a propriedade intelectual e o clima. O curso irá abordar temas como bioeconomia, ecoinovação, transferência de tecnologias adaptativas e mitigativas para mudanças climáticas, patentes verdes e economia circular. A Agência Vapesp, em 20 de março, publicou o Unicamp, recebe inscrições para a competição de modelagem de negócios inovadores. A Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas, de Nova Unicamp, recebe, até 30 de março, inscrições para o desvapel Unicamp 2023. Estudantes de graduação e pós-graduação e todos os demais interessados em empreender e inovar com ciência e tecnologia, podem participar gratuitamente da competição de modelagem de negócios. O campeonato tem como principal objetivo incentivar o desenvolvimento de negócios a partir de tecnologias desenvolvidas em pesquisas da Unicamp e protegidas, do ponto de vista da propriedade intelectual, pela Agência de Inovação da Universidade. O desafio é pensar em uma estratégia sustentável de mercado, o que apresente impacto socioambiental para a patente ou software escolhido. Portal Meio Mensagem Primeiro destaque Obras Publicitárias Criadas por Inteligência Artificial A quem pertence a autoria? A matéria é da autoria da professora Patrícia Peck Pinheiro, sócia fundadora e CEO do Peck Advogados, professora de Direito Digital da ESPM e conselheira titular do CNPD, e também de Ana Silva de Moura Leite Pergalini, advogada especialista em propriedade intelectual, líder na área de propriedade intelectual e marketing legal da PEC Advogados. É inegável que a obra publicitária, enquanto obra intelectual, é objeto de proteção pela legislação autoral. Assim, aquele que plagiar uma campanha suficientemente original estará sujeito às sanções penais e civis decorrentes desse sistema, que protege o autor e o fruto de sua atividade criativa. O UTFPR, em 20 de março, divulgou mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, promove aula inaugural. Na tarde do dia 3 de março, aconteceu a primeira aula do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação Prof.INIT, nível mestrado profissional em rede nacional. O review da proposta e a aprovação do curso foi realizado enquanto a professora Deise A. Drankler estava à frente da DIRP-PG do campus e o professor Oudair Donizete Leite, como assessor de pós-graduação do Instituto Censo, consolidado durante a direção do professor Gustavo V.B. Lucas Cievisks e implementado na direção da professora Giovanna C. Podgeri. O Prof.INIT tem esse programa em rede e eu sou mestre pela Universidade Federal de Pernambuco. Coluna Byte do portal terra.com.br, segundo destaque. 21 de março, Adobe entra no jogo de imagens geradas por inteligência artificial. A Adobe, uma das maiores empresas de softwares de adição de imagem e criação de conteúdo, também entrou no segmento de imagens geradas por inteligência artificial, a partir do seu modelo chamado Firefly, ainda em fase beta de testes. O que isso faz? São duas ferramentas, uma para receber indicações prontas do usuário e gerar imagens, tal como DOE, Mid-Journey e Stable Diffusion, e outra para geração de textos estilizados. Diferentemente de outras ferramentas do tipo, a Adobe desestabelecer, em relação à propriedade intelectual, o padrão de indústria no segmento de inteligência artificial e generativa, treinando seu algoritmo apenas com o conteúdo licenciado por ela, de licença aberta e de domínio público, além de todo o catálogo da Adobe Stock. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo PI News. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição em nosso canal, é rápido e é de graça. Aperte o sininho de notificações, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição de Formativo PI News.